Música Olá amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Itupã, estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Itupã em parceria com a TV Câmara e esse programa tem o intuito de trazer profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua área de atuação, assim como também os seus desafios pessoais e profissionais e motivar a mim e a você também aí de casa, para que a gente possa se inspirar nessas histórias interessantes. Além disso, esse programa também é um programa de entrevistas e a gente traz aqui temas relevantes para você aí de casa. Hoje então vamos falar sobre o Setembro Amarelo, esse mês que a gente considera aí como um mês de conscientização quanto ao suicídio, um assunto muito importante que inclusive dados da Organização Mundial da Saúde traz aqui para a gente que antes mesmo da pandemia a gente tinha um dado estatísticos totalmente alarmantes. Para você ter ideia, no mundo, a cada 40 minutos uma pessoa tira sua vida e no Brasil, esse dado também é muito alarmante. Para falar sobre esse assunto de uma forma muito criteriosa, a gente está recebendo aqui então a Kátia, que é psicóloga aqui na nossa cidade, Kátia Crespan. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. A Kátia também, inclusive, rotariana, companheira do Rotary Clube Tupã-Vanuíri, né Kátia? Sou rotariana do Clube Rotary-Vanuíri, sou psicóloga, há 18 anos, trabalho aqui na Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Excelente. Muito bem. E para a gente começar esse nosso bate-papo então, Kátia, vamos então um pouquinho falar sobre a sua trajetória pessoal, né? Você é nascido em Tupã mesmo? Não, eu nasci em São Paulo, mas moro em Tupã há 37 anos. Excelente. Eu sou tupãense desde 2018, Kátia, então você é tupãense um pouquinho mais antigo do que eu. Já sou quase raiz, já. Excelente, Kátia. Kátia, e o que te motivou a fazer o curso de graduação em psicologia? Olha, a psicologia me motivou por tentar entender um pouco mais o ser humano e no intuito de tentar ajudar as pessoas a se compreender e solucionar conflitos, ter uma vida mais serena, mais tranquila, buscando ajudá-las a encontrar o equilíbrio. Excelente. Muito bem. E você fez o curso de psicologia aqui na cidade de Tupã mesmo? Não. Quando eu fui cursar psicologia, ainda não havia faculdade de psicologia aqui. Só em Marília, que foi onde eu cursei, na Unimar. Ah, na Unimar você cursou. Isso. Muito bem, Kátia. E depois que você cursou psicologia, você já foi atuar direto na área da psicologia? Não. Eu cursei psicologia na Unimar, por volta, eu terminei o curso em 2003. Sim. Eu fui para São Paulo, voltei a São Paulo, onde eu nasci. Certo. E aí lá eu fiquei mais um ano, dois, tentando exercer a profissão de psicologia. Não consegui de um primeiro momento. Sim. E aí eu comecei a atuar como professora, dando aulas eventuais em escola estadual, numa cidadezinha próxima a São Paulo, Carapicuíba. Sim. E fiquei lá um tempo, dei aulas lá. Logo depois eu acabei regressando a Tupã. Voltei a Tupã e continuei dando aulas na escola Joaquim Abarca, onde eu estudei aqui por alguns anos. Que legal. Então você estudou na Joaquim Abarca, anos depois você voltou como professora da escola. É, eu estudei alguns anos lá até que eu mudasse de escola. Sim. E voltei lá para poder dar aulas. Como professora. Que interessante. Dando aula mesmo na área da psicologia? Sim. Naquela época havia na grade curricular psicologia. Certo. Então eu dei aulas de psicologia e logo depois tiraram da grade curricular psicologia. E aí eu comecei a dar aulas de outras matérias. Mas vi que minha graduação como bacharel em psicologia exigia que eu tivesse licenciatura. Muito bem. Então eu fui fazer letras. Olha só, você foi fazer uma segunda faculdade. Fui fazer uma segunda faculdade e estava cursando uma pós-graduação na USP. Excelente. Eu fazia uma pós-graduação de perita examinadora do trânsito. A USP, Universidade Sagrada do Coração? Isso, em Bauru. Ah, muito bom. Então enquanto eu fazia a pós-graduação na USP, eu também fazia letras na FAP aqui. Sim. Para poder tentar ter a licenciatura e poder pegar aulas de português ou inglês. Que eu já tinha feito uma escola de inglês particular aqui. Sim, aí juntando então a formação que você tinha em psicologia, mais essa formação pedagógica e letras, você continuou dando aula também então nas escolas de Tupã? Tentei continuar dando aula nas escolas em Tupã. E nesse meio tempo eu prestei o concurso para a Prefeitura de Tupã. Certo. Eu fui aprovada, mas levou um tempinho até que eu fosse convocada para poder ingressar no quadro da Prefeitura de Tupã. Excelente. E esse concurso foi já como psicóloga, Cátia? Foi como psicóloga. Eu prestei esse concurso em 2006. Sim. Eu terminei a graduação em letras em 2007. Certo. E concluí a minha pós em 2005. Excelente. Foi tudo meio ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Eu correndo atrás ali para não ficar parada. Excelente. E quando você entrou na Prefeitura, então você já começou a atuar na área da Psicologia? Sim. E dentro da área da Psicologia, como é que foi a sua trajetória até o momento de mim? Eu entrei para a Prefeitura em agosto de 2010. Eu fui trabalhar no CRAS, um centro de referência e assistência social. Sim. E lá nós trabalhávamos com grupos de várias idades. Desde crianças, jovens, adultos e idosos. Ah, sim. Eu fiquei uns três anos no CRAS e depois eu fui direcionada ao DST. Certo. No DST eu comecei, foi a primeira experiência que eu tive como clínica. Certo. No DST eu atendia clinicamente. E no DST eu tive a oportunidade de aprender a fazer os testes rápidos, que faz o diagnóstico de HIV, hepatites virais e sífilis. Certo. Que é um certo impacto, porque você tem que dar a notícia. É. Não é uma doença que a gente sabe que tem um tratamento fácil, né, Kátia? É um impacto para quem recebe. Então, por isso, tem que ter todo esse respaldo psicológico para dar essa notícia, então, ao paciente. Sim. Embora o HIV traga consigo um impacto social muito mais pesado do que a hepatite, depois de trabalhar lá dentro por muitos anos, eu vejo que o tratamento da hepatite em si, ele é muito mais sofrido para o paciente do que o próprio HIV. Nossa. O HIV, ele é mais leve o tratamento. Vamos dizer assim, um paciente com HIV teria uma condição de vida muito menos sofrida do que um paciente com hepatite. Certo. E esse sofrimento que você diz é tanto na questão mental quanto física, Kátia? Eu acredito que, assim, nos dois campos. Porque, assim, ele, na verdade, quando ele recebe a notícia, a hepatite, ele não tem uma dimensão do que é tratar a hepatite. O estigma da doença da hepatite, ele é bem mais leve para o paciente, num primeiro momento, do que o HIV. O HIV traz consigo um peso. É, né? Que não faz uso hoje mais, é isso. Talvez, na década de 80, quando tinha aquele peso, que o coquetel era composto de muitos remédios, e realmente o paciente era muito mais fácil de ele ir a óbito, faria sentido. Hoje, um paciente que se cuida, toma a medicação corretamente, talvez tenha uma sobrevida maior do que uma pessoa que não tem o HIV. Nossa, interessante isso, hein, Kátia? Porém, para esses dois casos, tanto o hepatite quanto o HIV, é feito também um acompanhamento psicológico periódico com a pessoa? Se ele tiver interesse, é disponibilizado. Eu não sei se até hoje há um psicólogo atuando dentro do DST, que hoje se chama IST. Mudou a sigla do Ambulatório de Moléstias Infecciosas, mudou para IST. Certo. Na sua época, então, tinha esse acompanhamento com os pacientes? Na minha época, havia um acompanhamento. Havia uma psicóloga anteriormente a mim, e ela foi para um outro campo, foi designada, e eu fiquei lá por quase quatro anos. Excelente. E depois que você passou, então, dessa fase de atendimento clínico com o pessoal aí da DST, da hepatite, você foi para que área dentro da área psicológica? Eu fui trabalhar com os idosos. Ah, olha só, que legal. Que foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, ímpar. Embora eu sou humilde em admitir que eu relutei. É mesmo. E saí de lá e trabalhar com os idosos. Porque tudo aquilo que é novo... É um desafio, né? É um desafio e gera... a mudança gera uma resistência no ser humano. Sempre gera, é. Você é resistente a mudança, você está acomodado... Você já está habituado, já sabe como trabalhar... É, foi um impacto para mim sair de onde eu estava, porque eu tive uma luta para poder construir tudo aquilo dentro de mim. Trabalhar com grupos foi uma dificuldade. Então, aí eu aprendi a fazer aquilo. Aí eu fiz, estava confortável. Sim. Estava falando, tá, agora eu já sei como faz. Então, tá bom. Aí, tudo que eu construí, eu falei, não, agora você vai fazer outra coisa. Você vai atender clinicamente. Eu falei, tá, vamos ver como será. Próxima etapa, próximo desafio. Próxima etapa, mais um desafio. Vamos aprender como fazer isso. E aí você cai dentro de um DST, que eu não tinha a menor ideia do que era um ambulatório de moléstias infecciosas. Sim. Fui estudar todas as moléstias que ali se tratavam. Porque ser psicólogo clínico é uma coisa. Agora, você ser psicólogo clínico dentro de um ambulatório de moléstias infecciosas e lidar com estigmas de doenças como as que eram trabalhadas ali, é outra coisa, é uma outra divina. É um desafio muito grande, né? Então, eu tive que estudar as doenças, eu tive que estudar como lidar com tudo aquilo. Aí eu consegui, graças a Deus, dar conta disso. Sim. Aí eu estabilizei novamente. Estava tudo bem. Vamos tirar você desse lugar. Muito bem, vai trabalhar com os idosos. Vamos mudar novamente. Vamos trabalhar com os idosos. Aí eu luto. Falei, ah, meu Deus, e agora? Vamos de novo, vamos mudar. E como que foi esse trabalho com os idosos, da forma psicológica? Assim, eles são maravilhosos. Foi a coisa mais sensacional que eu pude ter na minha vida até hoje. Que interessante. É, eu, como eu disse, eu relutei em fazer isso porque me tirou, assim, daquele centro que eu estava equilibrada. Eu tinha que novamente construir um novo, um novo direcionamento na minha vida. Sim. Porque eu não sabia exatamente como lidar com tudo aquilo. Então, novamente, eu tive que voltar, parar, pensar, saber como que é lidar com a pessoa idosa. Entender o que é a pessoa idosa. O que ele precisa. Quais são o ambiente dele. O que ele sente. Saber como é tratar a pessoa idosa de uma forma correta. Ouvi-lo, acolher tudo aquilo que ele precisa. Sim. Então, eu fui novamente voltar a mim para poder estudar e tentar fazer da melhor forma possível. E foi, como eu disse para você, a coisa... Uma experiência magnífica. Magnífica. Eles são... Nossa, eu aprendi tanto, tanto, que eu costumo dizer assim, que o saber a gente aprende com o livro. A sabedoria a gente aprende com os idosos. Olha só, que bonita essa frase. Muito bom. Eu aprendi tanto com os idosos. É tanta experiência, tanta bagagem, né? É tanta experiência de vida que eu pude aprender com eles, que eu nunca mais, na minha vida, eu vou ser a mesma pessoa depois de ter passado pela vida daquelas pessoas, da Vila Dignidade, do Recanto dos Idosos, no Nath. Inclusive, ao Nath, dentro da Unespa, a gente tem um projeto que trabalha com a terceira idade, né? É, tivemos até a oportunidade de fazer algumas parcerias com eles. Olha, que bacana. Muito bom. Infelizmente, esse momento de pandemia não está sendo possível. É, não está, mas... Mas antes da pandemia, a gente tinha muitas atividades com os idosos dentro da Unesp também, com a Unate. Isso, fizemos algumas parcerias e foi sensacional. Foi maravilhoso tudo isso. Excelente. E hoje, Kátia, de que forma você está atuando como psicóloga hoje dentro da Prefeitura? Até alguns dias atrás, eu estava numa república de acolhimento para homens em processo de saída de rua, com idades entre 19 e 59 anos. Certo. É o pessoal que vive na rua que está em processo de sair dessa vida. Vive na rua, eles são acolhidos nessa república e a gente tentava, de alguma forma, livrar-los dos vícios de bebida, álcool, drogas. Sim. Eles eram encaminhados ou servidos para tratamento, os que precisavam. E havia todo um trabalho com a equipe, eu quanto psicólogas, assistentes sociais, para que a gente pudesse ajudá-los a conseguir dar continuidade à sua vida e talvez saírem de lá e conseguirem concluir a sua vida da melhor forma possível. Excelente. Aí veio a pandemia e tivemos que ficarmos todos... Não assegurado um pouco. Todos ficarem restritos àquilo por conta da pandemia. É um projeto muito interessante, hein, Kátia? Chegou a ter casos de sucesso nesse projeto? Teve um deles que estava começando a trabalhar e a pandemia veio e teve que... Poxa vida, vamos aguardar então a gente... Vamos assistir as cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar. E aí, antes de eu poder fazer essa entrevista, eu fui direcionada ao asilo. Eu iria voltar a trabalhar com os idosos. Aí eu fiquei um pouco convalescida, vamos dizer assim, minha coluna está um pouco ruim. Eu estou ainda de atestado. Até só pude vir aqui porque você gentilmente foi me pegar na minha casa. Com certeza. Isso aqui para a gente é um prazer imenso estar recebendo você aqui. Senão eu nem poderia estar aqui hoje. Ainda mais para falar de um assunto tão importante que é o setembro amarelo. Senão eu não estaria aqui hoje. Muito bem, excelente. E para você aí de casa que está nos assistindo, vejam só que história interessante é essa da Kátia. Veio para a Tupã, fez o curso de psicologia, atuou como professora na mesma escola que ela foi aluna e atualmente é psicóloga na nossa cidade. A gente vai fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mês do setembro amarelo e a importância que ele tem também. Só um minutinho e a gente já retorna. E aí E aí E aí E aí E aí